Poderoso, poderoso, há mais de meio século, fazendo história para, e você, faz parte de tudo isso. Só porque eu sou menor, eu não entro no Cariça, mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia, mas para entrar na treta, novinha está preparada, são 24 horas e a Letícia está pedrada. Tchau, tchau Tchau